O que aconteceu para eles emplacarem essa porra do ET? O que aconteceu em Varginha? Em Varginha dizem que lá teve um acidente com um disco voador. O disco voador viajou o universo inteiro, mas a montanha de Minas ele não conseguiu desviar. A montanha, cara, é o lugar mais perigoso do universo. Ah, o piloto dormiu numa dessa também, você não sabe. E aí, cara, a nave dele foi lá e se arrebentou numa montanha lá em Varginha. E aí saíram dois ETs, dois ETs. Um dizem que foi capturado, que fica até na Unicamp, o pessoal tem essa lenda, que ele fica lá no instituto, lá guardado. E o outro é o que ficou perdido pela cidade, que as três meninas acabaram encontrando. Dizem que encontraram e tal, que ele estava agachadinho no canto lá e não sei o quê. E o que aconteceu? Varginha ali, aquela região, cara, tem coisa do exército ali. E nesse dia aí teve uma certa movimentação, caminhões passaram por ali. O pessoal falou, ó, os caminhões do exército estão vindo aí pegar os ETs, entendeu? E cadê a nave? Que não estava lá na... Ah, não, o exército já recolheu a nave para levar para estudar, entendeu? Caralho, é isso. E tudo mais, coisa assim. Então, cara, criou-se E tudo isso sobre Varginha. E o pessoal começou a ir lá, o pessoal começou a tentar estudar. Pegaram o relato das três meninas, das três irmãs lá, coitado das meninas, cara, entendeu? Imagina, contador de história em Minas Gerais. Pegaram ela, elas se assustaram. Aí depois já descobriram que quem estava ali agachado era um mendigo lá, que é até famoso da cidade e tal. Ela estava só querendo dar um cagão em paz, tranquilo. Exatamente, cara, exatamente. Ela agachou tão grande que achava que era uma nave. Era isso. Então virou, aí virou essa coisa toda do tal do ET de Varginha. Que é aquilo que a gente falou, a cidade comprou a ideia, cara. Então, beleza, já que é para ser ET de Varginha, então, vamos embora, cara. Vamos atrair uns turistas aí para Varginha. Total, mano. Toda vez que a gente toca em Varginha, é incrível. Os hotéis, tudo. É tudo com ideia. Porque é o que ficou famoso, cara. Seria a grávida de Taubaté? É a grávida de Taubaté, exatamente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.